O caralho é o baladinho, nós mó presença Chavozuki produziu, mais uma discurso Só quero te conhecer, num estatua é o poder Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver No direct te chamei, dei a ideia na tora Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amargo De quatro eu jogo ralo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo De quatro eu jogo, rogo, 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 rogo Sequência de toma, toma, sequência de rapo De quatro eu jogo, 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 jogo Ralo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de rapo, 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 rapo Sequência de toma, 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 toma Só quero te conhecer Num estatua é o poder Posta foto de biquíni Esse bronze eu quero ver No direct te chamei Dei a ideia na tora Quando é que vai rolar Aquela transa gostosa Quando é que vai rolar Aquela transa gostosa Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vapo De quatro eu jogo Rogo, 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 rogo Sequência de toma, toma Sequência de vapo De quatro eu jogo Jogo, 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 jogo Rabo sequência de toma, toma Sequência de toma, toma Sequência de vapo Sequência de vapo A CIDADE NO BRASIL